Música Eu quero dizer que neste momento eu estou passando a ser por sentimentos contraditórios Sentimentos de alegria Por ver que a comissão tenta chegar à verdade Por ver amigos de meu pai aqui presentes Doutor Antônio Almeida, Assis Lemos A comissão, todos aqui, Valdir Para mim são sentimentos de alegria Mas também são sentimentos de tristeza Contraditórios Desde o momento que eu entrei Eu vim pela estrada de Espírito Santo E não é que eu não passe aqui Eu sempre passo aqui Mas quando eu passo aqui Eu olho para os cantos e digo Eu morei aqui Eu estudei aqui, que eu estudei no Gentil Lins O meu primário, que hoje é o fundamental Foi aqui em Sapé Mas nesse momento que se apura os fatos Então eu começo As emoções fluem de forma diferente Eu começo a viver o que eu passei Como eu já disse O meu primário foi feito aqui E eu compartilhei de um movimento das ligas camponesas Compartilhei fazendo as carteiras Quando chegava aos sábados Eu ficava numa janela Que tinha atrás de um birô E meu pai me dava as carteiras Para eu fazer Apesar da minha pouca idade Eu sempre tive uma caligrafia boa Sempre fazia as coisas com cuidado Então participei assim Participava vendo os movimentos Que meu pai participava também Até porque eu morava aqui Na rua Getúlio Vargas Quem vem por Campina Grande Passa logo aí Essa rua foi palco de Muita tristeza para mim Porque nela fica a delegacia Aqui de Sapé Onde eu vi meu pai ser preso várias vezes Às vezes porque um camponês Estava trabalhando no campo Então os capangas iam lá Arrancavam a lavoura dele Meu pai ia lá Juntava outros camponeses Plantava a lavoura Às vezes ele estava trabalhando Mesmo sozinho E chegava a polícia Comandada pelo Major Luiz de Barros Coronel Luiz de Barros E trazia meu pai preso E uma das cenas Eu não esqueço nunca Eu estava chegando Da aula No grupo Gentil Lins E quando eu vi Passou um caminhão por mim Em cima estava repleto de policiais E no meio daqueles policiais Estou adiantado a meu pai E eu olhei assim para ele E eu não entendia Aquela cena E não entendo até hoje Eu não entendia como era Que um homem simples De um campo Estava escoltado Daquele jeito Como se fosse um bandido Então À medida que a gente Ia precisando de estudar Meu pai tirou a gente daqui Ficou aqui E botou para João Pessoa E lá Quando faltavam Começaram as perseguições E no final de março Dia 31 de março E rompeu o golpe militar Meu pai ficou escondido Na casa de amigos Até três casas Depois da nossa Na casa de uma senhora Chamada Maria Rita Que era muito amiga Depois ficou escondido Em terras de Álvaro Magliano E a gente Para chegar até ele Na época No mês de abril Eu fiz 15 anos O golpe foi em 31 de março Então meu pai Não demorou muito Assim Ficando nesses cantos Porque no dia 22 de abril Eu tenho 15 anos E meu pai já estava preso E quando ele ficou Então eu fazia isso No final de semana Sabia que no posto fiscal No posto Pichilau Hoje posto Pichilau O exército estava lá E eu saia de madrugada Com meu irmão Para ir ver meu pai Na casa de um outro Camponês Nas terras de Álvaro Magliano Mas chegou assim A um patamar Que não dava mais E ele Um dia chegou Para minha mãe Voltou para casa Ficou num quartinho Atrás de casa E disse Quem não deve Não teme Eu vou me apresentar Até porque Esse Major Major Luiz de Barros Coronel Luiz de Barros Se eu for pego por ele Eu sei que Eu não saio vivo Então eu vou me apresentar Ao exército Que o exército É correto E foi O pensamento Mais errado Que ele teve E minha mãe Olhou para ele E disse assim Pedro Não se vê uma cobra Com a boca aberta Para se entrar Dentro da boca dela Mas a minha tia Lígia Ela dizia assim Vá Pedro O exército é íntegro E ele foi E Ficou lá Nós íamos visitar Os domingos E as quartas-feiras É Os domingos e as quartas-feiras É Depois ele foi transferido Para o Grupamento de Engenharia Foi liberado Do Grupamento de Engenharia Mas o Major Cordeiro Sustentou meu pai E Foi indo Foi indo A gente perguntava Quando ele ia sair Ele nunca tinha uma resposta Até que no dia 6 de setembro De 64 Minha mãe perguntou assim A ele Pedro Você tem Alguma previsão Alguma esperança De sair daqui E ele disse Marie Que era assim Que ele chamava A minha mãe Marie Eu não tenho Nenhuma esperança O Major Cordeiro Quer que eu Diga coisas Que eu não sei Então era exatamente O Major Cordeiro Queria que meu pai Dissesse onde tinha Armas Que falasse Sobre a morte De Rubens Regis Então Ele disse Que não tinha esperança De sair E 6 de setembro Foi a última data Que eu vi meu pai Porque Com o correr da semana Chegou a esposa Do deputado Assis Lemos E a minha tia Lígia Trabalhava na Carla E ela disse Como vai Pedro? Aí Minha tia respondeu Pedro Está preso Ela disse Não Pedro não está preso Pedro foi liberado Ela comunicou A gente E a noite Eu fui para o 15RI Com minha mãe Eu estudava a noite E eu não fui para a aula Eu fui para o 15RI Com minha mãe E quando chegou lá Minha mãe disse Eu quero falar com Pedro Inácio de Araújo Pedro Fazendeiro E o oficial do dia disse Pedro Fazendeiro foi solto E minha mãe disse Ele não foi solto Ele não chegou em casa E ele prontamente Respondeu Se ele não chegou em casa É porque a polícia Pegou Então a partir daí Começaram as Procuras Nós não tínhamos Muitos recursos Tudo que a gente tinha Tinha sido destruído Com ele na prisão Era um sítio E a gente não tinha De que viver Mesmo assim Quando chegavam os chamados De Recife Era onde partiam os chamados Minha mãe ia E se apresentava E eles diziam Quando ela dizia Que ele não tinha chegado Eles diziam Que ela não podia responder Por ele E ela voltava No final do dia Às vezes sem almoçar Sem nada Porque o dinheiro Que era pra passagem Já arranjado Por essa minha tia Lígia E continuamos vivendo Muitas vezes Fui ao 15RI E pedia Major Cordeiro Major Eu não estou pedindo Ao senhor Que solte meu pai Mas eu estou pedindo Ao senhor Que o senhor Diga onde ele está Porque Ele só ficou Com a roupa do couro Porque no dia 6 Quando foi o último dia Que minha mãe Falou com ele Junto comigo Ele só tinha ficado Com o pijama do couro A pouca roupa Que ele tinha Ela tinha trazido Pra lavar E ele dizia assim Seu pai Eu soltei E eu dizia O senhor não soltou Meu pai Porque o meu pai Não chegou em casa E ele dizia Seu pai Foi embora pra Cuba E eu dizia Meu pai Não foi embora Pra Cuba Porque Eu conheço O pai que eu tenho E ele jamais faria Uma coisa dessa Ele podia acontecer O que acontecesse Ele chegaria E comunicaria a gente E assim era Porque quando vinham O exército Cercava a casa da gente Aqui em Sapé Essas coisas Ele dava um jeito De entrar em contato Com a gente Ele nunca deixou A gente sem notícia E um dia ele Olhou pra mim E disse Menina Eu não sou ruim não É Eu dou leite A várias pessoas Que vêm aqui Era que na época Havia uma campanha De leite Eu acho Eu não sei de onde vinha Mas acho que era Dos Estados Unidos Não sei de onde era Mas ele Ele dava esse leite Pra alguém E eu olhei pra ele E disse Major Cordeiro Quem é bom Não diz por si Espera que os outros Digam Aí ele disse Você quer entrar no quartel E correr o exército Correr aqui O 15R E eu fiquei tentada Mas naquele momento Eu tinha deixado Meu irmão Na portaria Aí veio um alerta Assim Que do modo Como meu pai tinha desaparecido Eu podia desaparecer Então eu disse a ele Que não E voltei mais uma vez Pra casa Com as roupas Do meu pai E continuou Pra gente viver Se juntou o deputado A Cris Lemos A Rochela De doutor Malaquias Que conheci o meu pai Conheci a minha mãe Que se reuniam Muitas vezes aqui Em Sapé Na casa da gente Aqui E compraram uma máquina Pra minha mãe E minha mãe Começou a costurar Pra fora Pra gente sobreviver E assim Ela perdeu a vista Porque a gente Não tinha nem energia elétrica E ela chorava Como candinheiro Então Houve esse desenrolar Quando veio A amnistia A tão falada amnistia Então Veio uma esperança Não, minto Quando foi Passados os tempos Uma noite Eu cheguei do colégio Uma noite De muita chuva A gente morava Numa casa de palha Caindo Que a gente Não podia mais Pagar aluguel Eu tinha 15 anos Trabalhava Eu era mais velha Mas não dava pra nada E Minha mãe Estava chorando muito E eu perguntei A ela Mãe Por que a senhora Está chorando? Aí ela botou Um jornal Na minha frente Assim E disse Porque se esse homem Não for seu pai E se ele não tiver Quem chore por ele Ele encontrou a mim Pra chorar E eu olhei o jornal E a partir daquele momento Eu Eu sabia que aquele homem Era meu pai Pela complexão física dele Ele estava O rosto estava todo estragado Não O rosto estava com a tarja preta Mas Mesmo com a tarja preta Eu Sabia que aquele homem Era meu pai Sabia que era ele E que era João Alfredo Que desapareceu junto com ele Pela complexão física Dos dois Meu pai era alto Branco João Alfredo Era mais baixo Moreninho Certo? E eu sabia que era meu pai Eu não tinha mais nenhuma dúvida E fiquei Mesmo assim Minha mãe continuou Respondendo ao chamado Comparecendo E veio A amnistia E quando veio a amnistia Então veio uma relação Com o nome dos presos Que o governo Reconhecia como Morte na ditadura E eu achei lá o nome do meu pai Mesmo assim A gente disse que Não tem esperança Mas como a gente não tinha corpo Eu tinha esperança Que eu estivesse enganada E eu continuei a lutar Mas a amnistia Veu de uma forma Que Feriu a todos Porque Eu achava que a amnistia Quando chegasse a amnistia Os culpados Pela morte de meu pai Iam ser punidos E por tanta injustiça A todos Da época Eu achei que iam ser punidos E quando eu vinha saber Que a amnistia Era pra meu pai E era também Pra os carrascos De meu pai Então mais uma vez A gente foi injustiçada Porque eu não reconheço Essa amnistia Eu não reconheço Essa amnistia Depois foi instaurada Uma comissão De direitos humanos E eu fui depor Na assembleia Tendo à frente O deputado Milmário Miranda E eu fui depor Na assembleia Fui com minha irmã Náugia E Depois de tudo Que fomos ouvir Então foi marcada Para que se fosse Se fosse ao local Onde aqueles dois corpos Que tinham sido encontrados No dia 10 de setembro Que eu achava Que era o meu pai Para ali Fazer Que a gente Tivesse direito Aos ossos dele Pelo menos isso Aos ossos E nós fomos Acompanhados Pela comissão Por tudo E quando chegamos lá Escavaram aqui Escavaram acolá E Como a estrada Tinha passado Na época que jogaram O meu palhar Não tinha ainda ABR E Era estrada de barro E a desculpa Que foi dada Foi que Como agora Havia um ABR O maquinário Podia ter levado Os ossos De meu pai E por isso A gente não teve Direito a ele Nem a isso Nem aos ossos Nós não tivemos direito E Nesse momento Nesse momento Que é instaurada Uma nova comissão A comissão da verdade Eu gostaria Que a verdade Viesse Não só Para o meu pai Para o caso Do meu pai Mas que viesse Para fazer justiça A todos A todos Mas a todos De um modo geral Que sofreram Naquela época Porque O sofrimento Não foi só naquela época Não O sofrimento Permanece Certo? Cada vez que a gente Vem Que eu venho aqui Que eu tenho Com certeza Que a companheira Oféria Que o companheiro Assis Lemos E outros Vem aqui Para prestar Um deprimento A ferida A ferida Não está fechada Não Porque nunca Fecha Eu queria Que meu pai Completar 100 anos Mas que ele Estivesse na minha Companhia O governo Depois ofereceu Uma indenização De 100 mil reais Minha mãe pegou E dividiu Entre todos os filhos Mas nem 100 bilhões De reais Não paga a vida Não paga a vida Do meu pai Não Eu queria ele Em casa Com a gente Pelo pai Que eu tinha Eu queria ele Em casa Comigo Com meus irmãos E que ele Morresse Porque todos nós Vamos morrer Que ele morresse De uma forma Digna Não de uma forma Covarde Como foi Não só ele Mais uma vez Tornar dizer Todos E passaram Por esse movimento Todos mesmo Mesmo aqueles Que não sofreram As torturas físicas Nem as torturas Psicológicas Que minha família Passou Entendeu Mas todos Sofreram Desde o pequeno Camponês Aqueles Que eram os Cabeças Do movimento Quanto a meu pai Eu tenho muito orgulho Dele Meu pai Era formiguinha Como um dia Disse o deputado Assis Lemos Ele se Disfarçava De vendedor De cocada E ia para o campo Consciente A gente 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 Que ele Tinha direitos Dizia ele Que fizesse A caderneta Das ligas Camponesas Porque ele Ia gozar De melhores direitos Entendeu Então eu tenho Muito orgulho Do meu pai E quero dizer A todos Quero dizer E quero agradecer A todos Que Os companheiros Aqui presentes Desde a comissão As autoridades A todos os demais São Encaminhadores Para que nossos filhos Nossos netos Vivam um Brasil Melhor E eu quero Agradecer De todo o meu coração A todos Aqui presentes E quero pedir A comissão Aqui Instaurada Que lute Para que a verdade Venha E se possível Que eu Possa rever Os restos mortais Do meu pai Eles são Importantes A mim Mesmo sendo Só os Mas foi tudo Que eu estou Foi isso E obrigada A todos